Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 1 Dando sequência a história do jogo que estamos fazendo juntos aqui pela primeira vez na minha vida Não conheço a história, estou fazendo junto com vocês, o que é mais legal Vocês vão ver a reação de alguém vendo a coisa pela primeira vez Vocês são muito bem vindos, caramba, tem um coiote ali galera Coiote na fazenda a gente não deixa não Só deixa eu ver se não é um cachorro Nossa, é um cachorro, ainda bem que eu segurei o ataque galera, é um cachorro Estamos aqui então galera, no rancho McFarlane E tem uma missão aqui galera, serviço de vigia noturno Não sei se vai rolar, porque parece que está amanhecendo, não sei, não está com cara de estar de noite Vamos dar uma passada lá, eu peço apenas o seu like para apoiar o canal, apoiar a série Ó, já não está mais Não tem mais a missão noturna, já amanheceu então, está de dia Lembrando que a dona da fazenda, a senhorita Bonnie, está se recuperando de ferimentos graves dentro do casarão Ela foi sequestrada e tentaram enforcar ela, nós chegamos na hora galera Não era aquela ação de Red Dead, a gente fez tiroteio Eu também comecei um novo tipo de vídeo onde eu comparo o Red Dead Redemption 2 com 1 galera Eu vim aqui nesse primeiro episódio que eu fiz Eu mostrei como é que está o rancho McFarlane no Red Dead Redemption 2 em 1907 E como é que está aqui no 1 em 1911, qual é a diferença, o que mudou então Ficou bem legal galera E já vou adiantando que tem muitas construções aí novas Essas que eu estou olhando aqui não existiam no Red Dead Redemption 2 ainda Essa aqui também não, então tem muita construção nova, cresceu demais aí esse rancho Peço seu like para apoiar o trabalho, apoiar o canal Vamos pegar aqui o ébano que é o meu cavalo Lindo esse cavalo, olha aí o nível dele Olha esse cavalo galera, que coisa sensacional Sinto falta de um desse lá no Red Dead Redemption 2 em Apesar de lá ter cavalos maravilhosos Eu não lembro de um como o ébano Vambora Vamos descer lá para Armadillo Porque existem duas missões galera Duas missões para a gente fazer para aquelas bandas Galera, essa região aqui é árida, mas Pela quantidade de chuva que eu tenho visto Olha aí, chove com muita frequência aqui Devia chover menos nessa área Vamos correndo então Olha aí, escureceu pra caramba, nem parece que amanheceu Parece que está no final da tarde já Opa, pera aí, pera aí, pera aí Interrogação ali no minimapa Ih, cara, olha quem é, cara Galera, esse cara aqui é um personagem extremamente enigmático Um do... ó, falou meu nome É um dos personagens mais enigmáticos, mais misteriosos da série Red Dead É o Stranger Man em pessoa Caraca, galera Vamos falar com ele Olha ele aqui, ó Ó, falou que estava esperando por mim Então vamos lá, vamos falar com ele, galera Stranger Man Sabe meu nome Vamos ver esse diálogo Cara, ele sabe tudo Caraca Olha aí o papo Olha aí o papo I wish I'd had better guidance A friend of mine As drunk as a skunk In the saloon on thieves' land I think He's gonna be unfaithful To his dear wife Why don't you head over there And see if you can advise him How best to proceed What do you think I am? I know what you are, John Just if you've got the time, friend Caraca, galera E ainda pintou uma missão vindo do Stranger Man Vai até o amigo do homem desconhecido em Porto dos Ladrões Então vai ser a primeira vez que a gente vai em Porto dos Ladrões Olha aí, caraca Galera, existem teorias de que esse cara é o diabo Existem teorias de que ele é Deus Mas eu tenho certeza de uma coisa Ele não é um humano, galera Ele tem poderes Ele sabe de tudo Ele vê tudo E ele é extremamente misterioso Ele é o Stranger Man Vambora Então agora a gente tem uma missão da hora aí pra fazer Em Porto dos Ladrões, galera E Porto dos Ladrões E Porto dos Ladrões Fica aqui, ó Vamos marcar A gente tem que ir lá Falar com um homem desconhecido Ele é desconhecido Não faz nem muito sentido essa missão Nem grandiosa ela é Uma missão Teoricamente banal Mas vamos lá Quem pediu ela foi o Misterioso O Stranger Man Gostei demais de ter encontrado ele Conhece nosso nome Sabe do passado Conhece o Dutch Conhece Coisas que Peculiares que aconteceram E pra quem jogou o 2 Fica mais interessante ainda Porque a gente sabe Dessa história aí Quem Quem tava começando a jogar aqui pelo 1 Ia ouvir essas Essa conversa Ia ficar meio bolado Assim Meio Curioso Ia achar misterioso E tal Mas acho que é mais legal ainda Pra quem já veio do 2 Porque não deixa de ser misterioso Não deixa de ser Enigmático Mas ela se encaixa muito melhor Atravessamos então o Rancho McFarlane E estamos indo em direção A Porto dos Ladrões Que é uma região que eu ainda não vim No 1 Ainda não cheguei lá Também não fomos a Blackwater ainda Galera tem uma Interrogação Mas vamos deixar pra lá Que a gente já tá em uma missão E aí sei lá Pode Pode atrapalhar O tempo ficou horroroso Até tá combinando aí Com a situação Tá galera aqui Essa ferrovia tava em obra Deve tá pronta essa obra Depois a gente tem que dar uma checada No Red Dead Redemption 2 Estavam construindo ela Quero ver também como é que tá o Porto dos Ladrões No Red Dead Redemption 2 Era uma Um vilarejozinho aí Portuário Dominado pelos Del Lobos E agora Aparentemente Virou um vilarejo Que não pertence só a bandidos Olha só Tem cocheiro Olha aí Tem mercado Tem um mercado ali Virou uma cidadezinha Interessante Olha aí Não tem bandido Atirando em mim Se eu tivesse Passando aqui No Red Dead Redemption 2 Eu já estaria tomando tiro Dos bandidos Então melhorou A situação aqui Eita ferro É Mas pelo jeito A coisa não é boa não Que isso cara Matou a mulher mano Não deu tempo De salvar ela Galera Não deu tempo De salvar ela O cara matou A mulher na facada Irmão Bem galera Parece que isso aqui É o Saloon Tem Saloon agora É isso mesmo Tá aí o Saloon O Stranger Man Mandou a gente aqui A gente já viu um assassinato Parece que ninguém liga Ninguém liga Tem uma mulher morta Tem dois mortos agora E ninguém liga E também ninguém liga Pra mim Que vim de fora E já matei um cara Também Ninguém se importa Com nada Eu acho que é esse cara aqui Que tá dando em cima Dessa prostituta Pelo jeito Eu vou desencorajar ele Viu como o assunto é pequeno É um homem casado Que tá dando em cima De uma prostituta Tá aí galera O motivo dessa missão A mulher poderia estar viva Na minha opinião É um assunto muito maior Do que aquele ali Mas Enfim É o Stranger Man A gente não tem que entender Galera Vamos aproveitar E vamos agora Vasculhar aqui Porto dos Ladrões Eu vou entrar aqui No saloon Aqui não é o saloon Galera Eu acho que aqui é o bordel Olha aí Olha aí Aqui galera Só prostituta E aqui que é o saloon Cresceu demais Porto dos Ladrões É outro lugar aí Que Cresceu muito E faz sentido E faz sentido né galera Os anos vão passando E o país vai desenvolvendo A população vai aumentando Vai construindo coisas novas Tá aqui o saloon Com as mesas de Jogo aí De aposta Tem piano Tem o bar Que isso galera Já tem coisa Já tem coisa Já retiraram Aí o cadáver Produtos de porco Produtos de porco Vou dar um rolezinho aí Porto dos Ladrões Vou até ali o final Tá bem grande hein galera Arrisco dizer Que tá maior do que Armadillo hein Parece que tem mais construção Que armadillo E algumas construções De nível superior Olha aqui ó Armeiro Por exemplo galera Essa construção aqui Ela não é qualquer coisa não tá Quando começa a ter Esse tipo de construção aqui É porque a coisa tá Ficando grande ó Uma construção de tijolos De dois andares De uma construção grande É galera Aqui é roupa É alfaiate Acho que é alfaiate Deixa eu ver É Alfaiate Tem um pouquinho de tudo Aqui nessa cidade Então tá aí A gente fez aí A nossa missão Tem o mercado ainda Jogo de faca Tem o saloon Tem casa pra alugar Pra você já ficar por aqui Pra você já ficar por aqui O alfaiate O armeiro E O rancho galera Do John Marston Vamos ver como é que ele tá Ele fica aqui ó Onde tá essa casa ó Ou será que aqui Aqui é dentro das tall trees Eu acho que o rancho Do John Marston É aqui ó Acho que é aqui galera Beach of Hope E aqui é Blackwater Tá aí A cidade de Blackwater Aqui Aqui É aqui Pronto É aqui Aqui a casa Aqui o silo Aqui o celeiro Já gravei milhões E milhões De episódios De Red Dead Redemption 2 Aqui Então Existe aí o rancho Do John Marston Né galera Não sei ainda O que aconteceu Talvez fosse legal A gente dá um pulo lá Vamos pra lá Não é longe Vamos tentar desvendar Aí o que que aconteceu Ué É como se Acho que é proibido Ir pra lá Hein Ó Ó Qualquer lugar Pra cá Marca Pra cá Não marca Pra cá Marca Olha aqui ó Desse rio pra lá Não vai ó A gente não pode Passar o rio Algum tipo de bloqueio Deve existir É E acho que Com o tempo Isso aqui vai Desbloquear Então galera Vamos então Lidar com o 7 lá Lembrando que o 7 É aquele maluco Que Rouba de Defunto Né galera Um cara diferente Meio maluco E a gente ajudou ele a A gente tá tentando Ajudar ele A reconquistar um mapa A metade De um mapa Ele tem A metade A outra metade Tava com outro cara E aí A gente tá ajudando ele a Recuperar esse Mapa Que depois ele vai ajudar a gente Vai dar uma dica de como a gente pode Penetrar ali no Forte Mercer Pra pegar o Bill O Bill Williamson Que é o nosso alvo Essa história aqui Ela começa com o John Marston Desembarcando em Blackwater Pegando um trem Chegando em Armadillo Com a missão Com a missão de prender o Bill Williamson Até agora A gente ainda não sabe Muito bem O porquê Mas Aparentemente As autoridades Estão com a nossa família E a gente E só vão devolver É tipo É meio que uma chantagem mesmo A gente tem que pegar O Bill Williamson Pra poder rever A nossa família A Abigail E o Jack Aproveito pra convidar vocês A assistirem essa série Desde o início Fica muito mais prazeroso Já que eu estou fazendo A história do jogo Então Eu vou deixar na descrição do vídeo O link da playlist De Red Dead Redemption 1 Tá Pra vocês assistirem Peço like Convido vocês a conhecerem meus Três canais do Youtube Lorde Brian Conde Brian E Lorde Simulator São três canais Você é muito bem-vindo nos três Me siga no Tik Tok Lorde Brian Underline Channel Lá tem muito vídeo curto De Red Dead Redemption Também E vambora Em direção A Armadillo Detalhe galera Parece que aqui Não tem estamina No cavalo Tipo Eu estou correndo aí Correndo E não tem nada Abaixando Parece que não importa Você pode ir com o cavalo Na velocidade máxima Não afeta O cansaço dele Estamos chegando Exatamente no local Onde a gente encontrou O Stranger Man Ele não está mais É óbvio Não existe uma recompensa Não existe nada Para você Fazer Ele provavelmente Deve aparecer novamente Na Na história do jogo Em alguns momentos Ó Tem interrogação Vamos Opa Vamos ver quem é Galera Foi numa dessas Interrogações Que a gente Encontrou o Stranger Man O que é esse cara Aqui ó Esse cara Tá fazendo um acampamento Tá passando o tempo dele Ah de novo Não foi essa não Essa eu já fiz duas vezes É lá no rochê do Hang É esse cara aí ó Vamos ver o que Que esse cara Precisa Vamos falar com ele Que papo é esse Vamos ver Não Can't say I have It's water you're looking for What's wrong with that lake over there Oh there ain't nothing wrong with Lake Don Julio Nothing wrong with it but We lack the fancy irrigation equipment you folks have back east So Man needs a well spring on his proper tie to ranch here Makes sense Yeah Why you know just last week I was over at Old Pleasant's house I think I may have found something but Oh there ain't nothing wrong with the house that's threatening to call the law down on me so If you lack fun around strange men with sticks They sure do Damn fools Betch he don't even know how much water is running underneath his proper tie You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid mister Not gonna tell I'll tell you what Why don't you go get the old man to sell us his proper top for a small pittance Then I can find the source of the water Build us a proper well spray Maybe I will But alright then So So Galera O papo é todo relacionado A veio de água Lugar bom pra construir rancho E tá envolvendo aí Você não conseguiu resgatar a vítima Ah tá Isso aí é aquela missão do cara que pediu ajuda pra tirar um cara da forca Mas eu já fiz aquela missão várias vezes Vamos então ver agora galera Pra onde que fica Tá aqui ó Casa Pleasance É aqui ó Água e honestidade É a missão aí Tá marcado Vambora, mudança de planos A gente vai ver esse lance da água Aquele cara foi expulso de lá Vamos ver se a gente consegue Desenrolar aí com o dono Nascente Chola Vamos ultrapassar aí a carroça Cidade de armadilho já Tiroteio Caraca eu vou atrapalhar esse cara Meu Deus Que caminho é esse que o Que caminho é esse que o minimapa jogou Mano Jogou pra um lugar sem saída Parabéns aí Agora sim Vambora Agora sim Cara, caminho horroroso Vambora Pegar esse caminhozinho Cadê, 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 cadê Cadê Matei Agora ficou mais fácil ainda galera Esse olho da morte aí Tá muito fácil Salvamos Salvamos a mulher aí Que tava sendo atacada Por coiotes Coisa muito rara de acontecer No 2 Tá, o 2 Os coiotes quase Não atacam Tem uma ou outra Acho que eu só vi Uma ou duas missões Envolvendo ataque de coiotes Em toda a história Vamos em frente Agora o olho da morte Ficou mais fácil ainda de usar Eu já não gostei muito Já facilitou demais E tá aí galera Casa Pleasance A gente já veio aqui Tinha bandidos, né Essa musiquinha aqui É muito, muito Velho Oeste Muito bom Muito Tarantino Isso Tá ali o cara Varrendo a casa Boa amigo Oba Tudo bom? John Marston Eita cacete Que isso aí cara Now you can't ride the place Now can you Now get Friendly old bastard I don't need me no friends Friend We all need friends old timer We die alone But we live among men You know I was Interested in moving out this way With my family Would you be willing to sell me a parcel of land We wouldn't even have to speak or nothing Land's too dry for farming Bandits run all the cattle off Why you want this land? I guess I just like the scenery Well I don't know Maybe for 200 dollars I could give you the deed to this land Find myself a place up in Blackwater Caramba, comprar esse lugar do cara Although I never could stand the people down there No, sir E aí Pague pela escritura Ou pegue a força Não, vamos pagar Pagar Caraca, a gente comprou essa casa Galera, não faz sentido nenhum É... Olha quanto terreno, mano Porque teve que comprar essa casa O que que não constrói uma... Pra ali Que doideira E olha ali, ó Uma construção ali, ó Significante, tá? No Red Dead Redemption 2 Já tinha isso aqui No modo online Muitas missões envolvendo bandido aqui E tá aí, galera A gente comprou a casa Agora é nossa A gente... Meu Deus Eu não queria morar aqui não, cara Mas agora virou mesmo O meu local aí de... Você tá doido, cara? Que vacilo Comprei a casa aqui agora Saí do... Do rancho McFarlane Então eu vou aproveitar, galera E vou salvar o jogo Meio que a gente tem que sair mesmo Do rancho McFarlane É... O jogo vai te jogando, né? No mapa Você vai avançando no mapa E ele não tem o sistema Do Red Dead Redemption 2 Que não importa onde você mora Você... Quando entra Você... Loga onde você deixou o personagem Aqui não Aqui você loga Na sua casa, né? Agora a gente vai passar A entrar no jogo Sempre aqui E o nosso cavalo Provavelmente vai estar Sempre amarrado Em algum lugar Por aqui também Casa Pleasance Deixa eu ver O que é do meu cavalo Tá ali ele, ó Ele tá passando Meio do... Caraca Que lugar ruim, galera Mas é isso Muito obrigado aí Por ter assistido Mais um episódio aqui De Red Dead Redemption 1 Fazendo a história do jogo Aqui no canal Lorde Brian Veja se tá inscrito Ativa o sininho Confira aí Também conheça Meus outros dois canais Além desse Eu tenho o Conde Brian Que tá passando Ark e Path of Titans E o Lorde Simulator Tá tendo Planet Zoo E Rancho Simulator E também vou trazer Farming Simulator 25 Mas antes Eu vou apresentar O Farming Simulator 25 Aqui No canal do Lorde Brian E convidar vocês A terminarem de assistir Lá No canal Do Lorde Simulator Tá pensando em montar um PC As especificações do meu PC Estão aí na descrição do vídeo Aproveita que o Natal Tá chegando Já planeja aí O seu PC Tá Tem aí Peça por peça Inclusive Incluindo aí O teclado de gamer Mouse de gamer O meu headset Só produto que eu uso Que já tá durando aí Eu tô gostando É por isso que eu tô indicando Então Tá aí Produtos que eu uso Aprovo E aconselho E tem link pra venda já Se você quiser Um grande abraço Cowboys Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau